Vou pedir ao meu povo Para os nossos heróis Pela vossa coragem Respondendo o chamado As tias da bandeira A rola parte tocou A pátria não implora A pátria só ordena Na hora da partida O soldado não recua Conquista esta independência Conquista esta liberdade Devolveste a esperança do povo Que sofria calado Pagaste com a própria vida Doaste o seu próprio sangue Para que Angola fosse hoje Uma terra de paz Podemos gritar bem alto Valeu o vosso sacrifício Em nome do povo angolano O nosso muito obrigado Podemos gritar bem alto Valeu o vosso sacrifício Em nome do povo angolano Na baixa de Caçangê Aldeia da Caçangê Antigamente O nosso zero O nosso zero A pátria agradece A pátria não se torna A pátria não se torna A pátria não se torna O nosso zero Batalha não se torna Batalha não se torna Antigamente Batalha não se torna A pátria não se torna A pátria não se torna A pátria não se torna Ai, ue, vitoria e sete, puto, lola, o Joaquinê Vou pedir ao meu povo, por favor vamos todos levantar E cumprir um minuto de silêncio para os nossos heróis Vou voltar a pedir de novo